Mais Vendese, Carro Vendese, Carro Vendese aqui na Exclusiva Automóveis, na Avenida Santa Catarina. É no bairro Floresta, com ofertas imbatíveis. Você quer um semi-novo de muita qualidade, com garantia de procedência, na melhor negociação? É aqui na tua loja. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Vamos fazer a melhor negociação pra você. Vamos ver o nosso estoque? Vamos ver o estoque aqui na Exclusiva Automóveis, que está incrível nesta semana. Olha só, a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Vigate Siena EL. Ele é um flex completão, 2010, oferta incrível. De R$ 20.900, por apenas R$ 18.900, eu disse, só R$ 18.900. É uma super oferta. Mais uma, Lifan. Esta é uma X60 1.8, é uma Talent 2018. Olha, esta aqui é pra você mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela. Entrar em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis, porque esta tem preço especial. É pra você que está procurando um veículo top maravilhoso, com uma super oferta. Então, manda mensagem agora para o WhatsApp na tela. Mais uma, Renault Logan, este é um EX 1.6, ele está no GNV. O ano dele é 2013. Este é ideal para você que vai trabalhar no aplicativo, para você que vai trabalhar de Uber. Este está no GNV por R$ 25.900. Apenas R$ 25.900. Agora, olha só, este Ford Fusion é um Titânio 2017. Este é incrível. Vale a pena você vir para a Exclusiva Automóveis. E o melhor, é preço abaixo do preço praticado pelo mercado. É oferta especial para você que mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela. Não perde a oportunidade. É Exclusiva Automóveis. Agora, para fechar o pacote de ofertas deste domingo da Exclusiva Automóveis, nós preparamos para você este Hyundai KB20. É 1.0, este é um Comfort 2015 por apenas R$ 35.900. É só R$ 35.900. E Suelen é ligar agora para o WhatsApp na tela, mandar mensagem que a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis vai fechar o melhor negócio. Isso mesmo, Fábio. Entre em contato conosco e vamos fechar o melhor negócio com você. E você que está vendo a Exclusiva Automóveis no programa BEM10, ligue agora que ainda você pode ganhar tanque cheio ou transferência. Liga, liga e vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis porque aqui tem ofertas incríveis preparadas para você. Liga, liga e vem para a Exclusiva Automóveis. Liga, liga e vem para a Exclusiva Automóveis. E aí Obrigado.